Olá, sou o Bruno Rabelo, especialista de cirurgia de quadril e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o CAMI do impacto fêmurocetabular e como é que a gente faz isso, como é que faz o tratamento da artroscopia. A gente está fazendo uma artroscopia aqui de quadril agora, vamos ter uma visão da artroscopia, aqui nós temos o acetábulo, tá? Esse é um labrum bem fininho aqui, de um paciente já com um pouquinho de artrose, já decorrente do impacto fêmurocetabular. Agora o que é interessante aqui é isso aqui, ó. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, esses bicos ósseos aqui, eles não são para existir, tá? Isso aqui tudo é osteófito, que a gente chama, é o CAMI. Depois que a gente fizer a correção da deformidade do CAMI, essa plástica que a gente faz do pólo do fêmur, vocês vão ter a visão. Então vamos olhar ali no raio-x. É justamente essa área da corcova ali, percebam, faz um x de novo. Está vendo aquele abalamento que tem ali? Então agora esse aqui é o aspecto final, pós a plástica que a gente faz do fêmur. Vocês vão ver a imagem agora de como era antes. E agora essa aqui é o que a gente tem no pós a osteoplastia. A gente pode dizer que os cirurgiões artroscopistas de quadril são os cirurgiões plásticos do colo do fêmur. Isso aqui é uma obra de arte. Então a gente vê aqui, ó, o labro devidamente suturado, tá? O acetábulo, a gente vê o colo do fêmur todo. Desde a parte de cima, perto da cartilagem, até a parte lá de baixo. Isso aqui é a cápsula, essa partezinha branca aqui é a cápsula. Então a gente pode ver que houve uma mudança drástica na anatomia desse paciente. Então o que a gente quer é justamente adiantar frear o processo de gerativo. Vamos ver ali no raio-x agora o final. Pra vocês verem como é que foi a mudança do antes e do depois. Isso é a osteoplastia do colo do fêmur. Tratamento do CAMI, do impacto fêmur acitabular. Vamos lá, bravo.